Olá, seja bem-vindo ao nosso Devocional Todo Dia. Ele que é liberado de segunda a sexta-feira aqui no canal da Lagoinha Orlando Church para abençoar a sua vida e a sua casa. Hoje eu queria finalizar essa nossa série sobre a vida de Josafá no capítulo 20, versículo 22, onde a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Aqui nós aprendemos de forma clara e simples sobre a necessidade que nós temos de priorizar o Senhor, colocando-o em primeiro lugar em todas as coisas, clamando a Ele no dia da nossa necessidade, atendendo a sua voz no dia dos alarmes, nos dias das notificações, e das más notícias. Mas aqui, no campo de batalha, o que fez com que eles vencessem a luta foi o poder da adoração. Enquanto eles adoravam, Deus montou emboscadas entre os inimigos. Os inimigos ficaram confundidos e lutaram entre si. E quando Israel se posicionou no campo de batalha, só precisou colher os dispósitos de tudo aquilo que já tinha sido disponibilizado. Enquanto você adora, Deus confundirá os seus inimigos. Enquanto você adora, Deus te dará uma indicação de livramento e salvação. Enquanto você adora, Deus vai mover com que as coisas aconteçam e se movam ao seu favor. Enquanto você adora, a cura chega no seu lar. Meu querido, enquanto você adora, o milagre é estabelecido. Que você possa hoje adorar ao Senhor com toda a sua intensidade, nesse nosso último dia, sobre o nosso devocional em relação à vida de Josafá. Que Deus te abençoe, adore ao Senhor. Porque enquanto você adora, o milagre acontece. Que Deus te abençoe.